Este crime já tem uma motivação, que seria o tráfico de drogas. Em menos de 12 horas, a Polícia Civil chegou até dois suspeitos de envolvimento neste homicídio e nessa tentativa de homicídio. O Marcos Viana, nossa voz de veludo, acompanhou nessa manhã e vai trazer as novidades agora, Nicole. O seu programa 100% Realidade está na 32ª Delegacia de Polícia Civil, aqui em Samambaia, onde a Polícia Civil colocou as mãos em dois traficantes, portando 30 quilos de maconha. Um deles pode ter sido um dos envolvidos no homicídio e tentativa de homicídio aqui em Samambaia. Vamos nessa, que eu conto tudo pra você. Ontem, no final da tarde, houve um homicídio, uma tentativa de homicídio aqui na nossa área. E iniciando as investigações, nós chegamos aos envolvidos neste homicídio e nesta tentativa de homicídio. As investigações demonstram que é uma disputa por ponto de tráfico de drogas. E nas diligências que realizamos, chegamos à casa de um traficante, onde nós apreendemos esta quantidade de drogas, uma arma de fogo, possivelmente utilizada no homicídio e na tentativa de homicídio. E graças à equipe de policiais, nós conseguimos prender alguns envolvidos neste homicídio, nesta tentativa de homicídio. Qual é o seu nome? William. Qual é a sua participação em toda essa situação? Você estava passando no local, estava no carro? Nada declarado. E essas drogas? Não. Você tem quantos anos? Trudeiro. Tem passagem? Não. Primeira vez? Você não tem nenhum tipo de envolvimento no caso? Qual é o seu nome? Eduardo. Eduardo, tem quantos anos, Eduardo? 23. Você que estava na casa? Uhum. Aquela arma é sua? A arma é. Tem envolvimento nesse crime? Não. Nada. Não. São dos suspeitos de ter atirado durante esse crime, utilizado inclusive a arma prendida nesse crime. Procede? Sim, mas não foi eu. Não tem nada a ver? Não. Ele já tinha outras passagens pela polícia? Já é um conhecido da polícia? Sim, os envolvidos são conhecidos da polícia, são traficantes aqui de Samambaia e que agora ficarão presos por um bom tempo. Não conhecia esse rapaz que foi atingido com a arma, que foi baleado, não tem nenhum tipo de envolvimento com ele? Nada a comentar. Trata-se de um traficante que veio de Minas Gerais, certamente com a finalidade de comprar drogas aqui no Distrito Federal e chegando ao ponto onde ele adquiria a droga foi alvejado, certamente por traficantes rivais. Agora, os dois estão à disposição da justiça aqui na 32ª Delegacia de Polícia. DF Alerta, aqui sua voz tem vez.